Boa tarde, vamos dar início ao sorteio do Campeonato Nacional Sub-19 de Futsal. Os clubes participantes são As Mães, Jorge Antunes, Braga, São João, Borinhosa, Quinta dos Lombos, Oeiras, Leões de Porto Salvo, Benfica, Sporting, Caxinas, Módico Xandim, Barreirense e Matosinhos. Os clubes escolheram as seguintes posições da matriz. 1. São João, 2. Leões de Porto Salvo e Braga, 4. Sporting, 6. Azemães, 8. Borinhosa, 9. Matosinhos, 10. Benfica, 12. Barreirense, 13. Caxinas, 14. Jorge Antunes. Assim sendo, vamos primeiro proceder ao sorteio da posição nº 2 entre o Leões de Porto Salvo e o Braga. O clube surteado ficará com a posição nº 2. Leões de Porto Salvo. Leões de Porto Salvo. Então, permanece o Braga no pote e vamos juntar os restantes 3 clubes. Começando agora o sorteio na posição nº 3. Módico Xandim. Módico Xandim. Nº 5. Quinta dos Lombos. Quinta dos Lombos. Nº 7. Céfo Aras. Céfo Aras. Vamos confirmar o último clube na posição nº 11. Braga. Braga. Assim sendo, o resultado do sorteio é o seguinte. 1. São João. 2. Leões de Porto Salvo. 3. Módico Xandim. 4. Sporting. 5. Quinta dos Lombos. 6. Futebol Azemães. 7. Céfo Aras. 8. Borinhosa. 9. Matosinhos. 10. Benfica. 11. Braga. 12. Barreirense. 13. Caxinas. E 14. Jorge Antunes. Assim sendo, por encerrado, o sorteio do Campeonato Nacional Sub-19 Futsal. 1ª fase.